Boa noite, vamos dar seguimento à nossa aula no esqueleto axial. Anteriormente nós estudamos o esqueleto apendicular. Agora a gente vai dar um prosseguimento. Nos segmentos de... Aqui, o esqueleto axial é formado composto pelos membros, crânio, tóxido e coluna vertebral. A coluna vertebral e o tórax e o crânio, eles têm suas divisões. O crânio é dividido em face, crânio e face, que é a calota craniana e a face. O tórax, ele já tem sua divisão com o externo e as costelas. E a coluna vertebral, ela tem cinco segmentos, que é a cervical, a toráxica, lombar, o sacro e o cóccix, tá? Aqui nós vamos começar pelo crânio, onde nós temos aqui os pontos. As linhas do crânio auxiliam no posicionamento e exame de crânio e fase. São formadas por entre dois pontos de reparo anatômico. As principais usadas neste exame são órbito meia-tal, glabela meia-tal, órbito meia-tal, novamente, né? Óbito acanto meia-tal, lábio meia-tal, que é no lábio. Essa aqui é na órbita. E aqui é no canto externo do olho, tá? Por isso que são bem parecidos os nomes. Essa parte inferior e a parte externa, no cantinho de fora do olho. Por isso que tá dando os nomes bem parecidos, tá bom? Mentum meia-tal e a glabela alveolar. E a mai, que é o meia-tal acústico externo, que é a parte do ouvido. Vocês vão ver aqui. Aqui é a LGM, linha glabela meia-tal, que aqui pega na glabela a parte externa, que eu falei pra vocês, na linha dos olhos ou do naso, a linha infra-órbito meia-tal, linha acanto meia-tal, que é aqui naquela, não tem aquela curvatura do nariz da gente? O raio central se posiciona aqui, tá? Então, ela passa bem abaixo do nariz, essa linha. A linha lábio-mental, que ela vai bem por cima da parte superior do lábio, porque você pode ver o lábio inferior aqui e o lábio superior. E a linha mento-mental, que é a parte do queixo, que aqui se chama mento. E aqui é o meia-tal acústico externo, a mai, que é o ponto central de tudo, tá? Que é a parte auricular. Nós vamos ver agora o posicionamento frontal das linhas, mas com outro nome. Aqui é a glabela. O naso, a linha, aquela que a gente viu lá, que é da frontal com os olhos. O acântio, que é a que eu falei, que passa bem embaixo do nariz, naquela curvatura aqui do lábio. E o ponto mentoniano, que é aqui no queixo. São pontos frontais para o raio central, tá? Na lateral, vocês têm esses pontos aqui. Que é o perfil na visão frontal, no AP, vocês têm esse ponto aqui. Aqui é a parte, uma vista né óssea, que é o osso frontal, nasal, pariental, temporal. O esfenóide, que ele pega essa parte toda interna do crânio. De um lado, ele parece um morcego, se vocês ainda não viram ele pela parte de dentro. Por dentro do crânio, ele parece uma asa de morcego, morcego de asa aberta, o esfenóide. O osso zigomático, maxila ou maxila e a mandíbula, tá? Aqui é uma visão de perfil, o osso frontal, o pariental, o ocipital, temporal, esfenóide, nasal. Essa aqui já é a parte da face, o osso da face. O osso lacrimal, maxila ou maxila, osso zigomático, que é o osso da bochecha e a mandíbula. Então, o apreia do crânio. O paciente pode estar em decúpto dorsal. Vocês têm ainda dificuldade nesse posicionamento? Em identificar decúpto dorsal e decúpto ventral? Meninas? Oi, professora. Vocês têm dificuldade ainda de identificar esse posicionamento decúpto dorsal e decúpto ventral? O ventral é de meio para cima, né? Não, o ventral é de barriga para baixo. A barriga é na mesa. E o dorsal é a costa na mesa. O que você ia falar, Ana Paula? Eu ia dizer que se a gente parar de falar desse posicionamento, a gente tem que esquecer um pouquinho, né? Mas, tipo, quando começa a falar, até dá para lembrar. Dá para lembrar, né? Até porque, quando vocês estiverem posicionando o paciente, vocês não vão usar esse meio técnico. Vocês vão usar o popular. Moço, o senhor pode, por favor, deitar de peito para cima, de barriga para baixo? É isso que vocês vão falar. O termo técnico aqui é para vocês terem conhecimento, né? É de estudo. Mas, no popular, não vai ser dito isso. É, porque nem todos os pacientes conhecem, né? Não. Não conhecem, dificilmente. Difícil é a pessoa que sabe o que é um dorso. E o ortostático é o em pé. O senhor pode ficar em pé aqui perto da estativa? O senhor pode ficar aqui perto da mesa? Tá? Então, vocês, o paciente, um desses dois posicionamento, de peito para cima, ou em pé de frente para você. Chassi 24 por 30, no sentido longitudinal. Para fazer um crânio na estativa, ele não é muito fácil, porque ele esconde o chassi. Então, você, a pessoa tem que ser bem crânio mesmo para posicionar ele. Eu aconselho que, no primeiro momento, lógico que vocês vão ter que aprender muito, né? Vocês vão ficar craques. Eu sei que vocês são top de linha. Mas, no primeiro momento que vocês forem fazer um raio-x, eu aconselharia a fazer na mesa. Para não errar. Tá? No estágio, digamos, no estágio. Mas, lá, o preceptor de vocês vai ensinar todo o posicionamento direitinho. Então, como vocês colocarem o filme, como vocês identificarem esse filme para não ficar fora nenhuma parte do crânio ou do pedido médico, tá? Da região que o médico pediu. Então, raio central perpendicular à glabela. Onde é a glabela? Então, o raio central, ele vai estar aqui no meio. Tem o osso frontal. Está aqui a glabela e aqui o naso. Então, ele vai estar entre as duas sobrancelhas. Tá? A glabela fica entre as duas sobrancelhas. É onde vocês vão colocar o raio central reto. Não tem angulação. Tá bom? Entenderam? Tem alguma dúvida? Então, aqui ele é deitado, né? O paciente está deitado, posicionamento decúpto dorsal. Você pode ver aqui a linha do raio central. Bem aqui está a sombrazinha dela, ó. Glabela. Aqui o paciente está com apoio. Porém, o mais correto é esse aqui, porque ele não tem como não estar dando angulação ao crânio. Porque você não precisa angular o raio central nem o crânio, tá? Você pode ver aqui que o cabeçote do raio-x está reto, perpendicular à cabeça do paciente. Olha como é que está a colimação do raio central. Quando você for posicionar o paciente, você for colimar o raio central, por favor, sempre deixa dois dedos a mais fora. Para você não perder nenhum pedacinho da sua incidência, tá? Não colima fechado demais. Abre sempre um pouco a mais. Então, como a gente viu lá, está aqui, ó. Bem no centrinho aqui, entre as duas sobrancelhas na glabela. O raio central posicionado. Aqui você pode olhar que a gente também está direcionado à mesma posição. Se chama perpendicular à glabela. Reto, não tem angulação, tá? Paciente decúbido dorsal, com as mãos ao lado do corpo. Vai fazer isso? Você pede para o seu paciente não respirar. Por quê? Porque quando a gente respira, né? Às vezes você dá aquela puxada, a gente movimenta a cabeça. Então, ele tem que estar em apneia, tá bom? Aqui nós vamos ter um PA. Agora, ainda é cúbito ventral. Paciente irritado de barriga para baixo. Chassi 24 por 30. Então, longitudinal. 1 metro de distância. Distância foco filme do cabeçote do raio-x para a cabeça do paciente. 1 metro. Raio central perpendicular ao osso-ocipital. Vocês sabem qual é o osso-ocipital, né? Aqui nós temos... Está na cabeça. Isso. Aqui nós temos o meato acústico externo, a MAI. Então, o posicionamento do raio central. Testa. Olha, a mão dele está ao lado do corpo. As duas mãos, como vocês podem ver. Então, você vai pedir para o paciente deitar de barriga para baixo. Encostar a testa e o nariz na mesa. Colocar as duas mãos palmar ao lado do corpo. Perto do pescoço aqui, tá? Na cervical. Como se ele estivesse fazendo um exercício físico. Mas, ele vai ficar quietinho lá. E você direciona o raio central retinho aqui no osso-ocipital. Bem no centro do osso. Bem no meio. Você pode também fazer um alinhamento pela coluna cervical aqui. Tá? Então, nós temos uma base de quatro dedos. Tem a orelha. Você mede quatro dedos aqui, ó. Meato acústico externo. Você põe quatro dedos e você vai ver que vai dar certinho o raio central. Tá bom? Aqui a diferença é menor. Mas você... Como se ele estivesse em pé. Aqui é um posicionamento. Se o paciente estivesse em ortostático. Em pé na estativa. Então, você pede pra ele encostar o nariz. Porque aqui, se ele encostar a cabeça, ele vai fazer a angulação. Aqui tem um peso pra ajudar. Aqui não tem peso. Tá? Então, aqui ele vai encostar a ponta do nariz e segurar. Olha a diferença do posicionamento. Aqui ele está com a testa e o nariz apoiado na mesa. Aqui ele vai estar com a ponta do nariz. Por quê? Porque aqui a cabeça, ela tem um peso pra ajudar a ficar reto. Aqui não. Se ele colocar a testa, ele vai fazer uma angulação na cabeça dele. Vocês entenderam? Entendi. Tá. No caso aqui, ele vai segurar. É como se ele fosse fazer um toque. Ele vai dar uma segurada aqui do lado com as mãos pra ajudar esse apoio. Vocês podem ver a imagem. Todo o crânio. Aqui são ossos da face. Osso frontal, pariental, temporal. E esse fenóide bem aqui no cantinho. Zygomático. Mandíbula, maxila. Essa, essa mesma, esse mesmo posicionamento pode ser feito pros ossos da face também, tá? Com esse KVMAS aqui, vocês podem ver que dá pra ver muita coisa muito boa pros ossos da face. O perfil do crânio. Perfil direito ou esquerdo. Um filme 24 por 30, já aumenta. Meato acústico externo. Meato acústico externo. Ou seja, nós temos quatro dedos ou três dedos aí acima do meato. Porque ele já aqui, ele está na linha da órbita, né? Ele já está entre a sobrança, está na pálpeva do olho aqui, está na linha da órbita. O meato está aqui no ouvido. Então, nós temos três dedos de comparação para o posicionamento do raio central. O raio central está no osso temporal, tá? O raio central está posicionado perpendicular ao osso temporal. Paciente deitado, aqui ele está feito uma angulação do corpo, o ombligo, o roxo está em perfil e ele está em posicionamento de nadador, como se ele estivesse nadando. Vocês podem ver que quando a gente está nadando, a gente faz essa posição. Mão ao lado do corpo, né? Distante para não ter imagem. E o raio central posicionado no osso temporal, três dedos acima da maia, meado acústico externo. Mesma coisa aqui, ele não colocou a mão ao lado do corpo, porque não tem necessidade. Ele está na rotação, o corpo dele está em rotação, porque você pode ver aqui que o ombro está abaixo da estativa, mas o posicionamento do raio central está perpendicular, aqui está na glabela. Perpendicular no osso temporal, no posicionamento em perfil do paciente, tá? Vejam que a colimação, ela passa da área de interesse. A colimação passa da área de interesse, para você não perder nada. E aqui nós temos o perfil. Aqui nós temos um exemplo de algumas imagens feitas em raio-x. Fraturas. Como você pode ver aqui no osso pariental, nós temos uma rachadura aqui e temos algumas manchas brancas. Essa mancha pode ser do couro cabeludo, alguma coisa que sujou, ou pode ser alguma massa, tá? Que é algum corpo estranho, né? Massa, alguma coisa que está criando paciente, tá? Aqui nós temos outro exemplo de corpo estranho, onde o paciente foi aferido com arma branca, levado, né, para fazer o raio-x. AP e perfil. A faca aqui no AP está atrás do osso frontal. E aqui você pode ver que ela pega temporal e frontal, né? Ela vai subindo aqui, tá? Acredito que ele tenha tido alguma lesão ocular nessa furada aí. Aqui nós temos outro exemplo, aqui é um crânio dilacerado, alguma coisa, ou bateram nesse crânio, ou alguma coisa passou por cima, porque você pode ver que até o rosto está danificado, os ossos da faca estão todos danificados. É um perfil, aqui outro perfil de uma flecha, né, alguma coisa assim, do paciente. Entrou aqui na grabela, né, no osso frontal e saiu aqui no pariental, que é o ocipital, tá aqui embaixo. Aqui nós temos tanto uma fratura aqui, você pode ver que a cabeça do paciente está costurada, ele já passou por uma cirurgia, aqui temos uma lesão e aqui nós temos uma arma de fogo, uma bala, né, um projétil de bala na parte de trás da cabeça desse paciente. Então, nós vamos para os ossos da face. Paciente de cúpito dorsal. Alguma pergunta, meninas? Não. Se tiverem com dúvida, vocês perguntem, por favor, tá? Aqui nós temos os ossos da face em AP. O chassi vai estar em horizontal, ele não vai estar mais longitudinal ou transversal. Paciente de cúpito dorsal, deitado de costa ou em pé. Distância, foco filme do do cabeçalho do raio-x, um metro. E o raio central perpendicular à maxila, ou acântio, que é aquela curvazinha abaixo do nariz, tá? Então, como vocês estão vendo, ele já está bem aqui no lábio superior. Acidência AP. Paciente, ela está com um apoio, que se chama cunha. E como vocês podem ver, a área de interesse, aqui a gente não está vendo a colimação, porque a imagem está turva, né? Mas a área de interesse pegou da glabela aqui, do osso frontal, até a terceira CV da coluna cervical. Você pode ver que está toda a face. Uma perda de face. Aqui, nós teríamos que dar uma melhorada no KV e a MAS. Para a gente dar uma localizada aqui, a maxila, ela está esbranquecida e a parte aqui da mandíbula também. Dente, a gente não está vendo. Nós estamos vendo somente a lateral do paciente. Ao contrário dessas imagens aqui, né? A gente viu lá, que eu mostrei para vocês, ó. Ao contrário dessa imagem. Essa imagem, ela já está bem mais nítida. Você vê o dente, vê direitinho aqui a maxila e vê a mandíbula, né? Vê os ossos lacrimais aqui e vê a parte nasal. Aqui, o paciente teve a infeliz de não ter pego uma boa cálculo de KV e a MAS, tá? Como eu falei na primeira aula de revisão, vocês vão ter na... tanto na UPA, como no PS, onde vocês forem, sempre eles têm uma tabela pronta pertinho da mesa lá. Então, vocês anotem. se você achar que pode melhorar, que você pode aumentar o KV e pode diminuir o MAS ou aumentar o MAS e diminuir o KV, você coloca do lado. Posiciona... cálculo tal, porém, necessário melhorar. Estava muito embaçado, muito branco, muito preto, muito isso. Aí você vai fazendo o seu cálculo em cima daquele que já está lá. Mas não deixem de anotar, porque tudo que vocês anotarem é de vocês, é experiência, tá bom? Agora, o perfil dos ossos da face, decúpto ventral ou ortostático. Por que ventral? Porque ele vai estar de peito para baixo e vai virar o rosto, que nem a gente viu na outra lá do crânio. é o mesmo posicionamento de perfil que ele vai fazer estilo nadador, tá? Chassi 18x24 ou receptor de imagem 18x24, distância, foco, filme, metro e o raio central é na órbita externa. Vocês podem ver que o paciente está de decúpto ventral lá para assalado do corpo, ele está apoiando o corpo, o peso aqui e o raio central está aqui na parte externa da órbita. Bom, vocês podem ver que o meato está aqui, a linha do raio central está pegando tipo no osso esfenóide aqui, bem pertinho da órbita. aqui você já tem um posicionamento com a visão melhor, você vê até a parte do nariz do paciente, a testa, tudinho bonitinho, direitinho, ao contrário do outro lado, até o pombo de adão aqui você está vendo. Vocês têm alguma dúvida do posicionamento da face em perfil? É não, professora. Já capturou para fazer direitinho. Esse aqui é o corpo do raio-x, tá? Da cabeça lá, da ampola. Pode ver que ela está reta, não tem angulação. Se tivesse angulação, ou ele estava mais para baixo ou mais para cima, mas ele está perpendicular a órbita do paciente. Você pode ver que a colimação está passando a área de interesse. A área de interesse é o quê? A parte facial, tá? Aqui nós temos um axial, um perfil em axial. Por que axial? Porque ele tem uma angulação de 10 graus. por que essa angulação de 10 graus? Porque ele está focado para a mandíbula. Tá bom? Então, a paciente está em pé, também em decúpto ventral, né, ou de frente, um pé-ar de frente para a extrativa. E aí, você vai pegar o cabeçote, vai girar ele, baixar e fazer essa angulação de 10 graus. O paciente não pode respirar todo o posicionamento de crânio, você vai pedir para o seu paciente ficar em apneia. Segura a respiração, aí, pô, apertou o botãozinho. Bom, por quê? Porque aqui nós temos o hidroaéreo, né, as vias aéreas. No momento em que o paciente respirar, o ar, ele se torna opaco, ele vai ser visto, aqui ele vai esconder alguma coisa. Então, é preciso segurar a respiração. Não, por favor, peça. segura a respiração, é a mesma coisa do tórax, né? Segura a respiração, segurou, mas não movimenta a cabeça, porque às vezes a pessoa vai fazer aquele aí dá aquela subida, né? Mas não deixa, só segura, só não faz movimento, tá bom? Então, é um perfil axial por causa da angulação para a vista da mandíbula. Se ela fosse reta, essa mandíbula que ela tinha ficado esbranquecida porque ela tinha sobreposto a outra, tá? Aqui é uma visão panorâmica, mas também pode ser uma PA, um AP, aliás, perdão, e aqui é uma visão de perfil com angulação. Vocês podem ver que aqui nós temos uma fratura, né? Aqui, ó, nós temos uma rachadura na mandíbula, igualmente aqui, tá? então, perfil de face para a mandíbula, que é o trauma, e um AP de face panorâmica para a mandíbula. se esses dentes tivessem alguma, algum, aberturação, ia mostrar tudinho aqui, aquele, a magma, que chamam, aquela massinha que colocam no dente da gente, aquela pretinha, ia ser tudo visualizado aqui, mas até o momento esse paciente a gente não tem nenhuma aberturação. Então, meninas, a gente encerra aqui no crânio, na face.